Conheça a nossa linha de móveis sob medida. Você traz a ideia para seu ambiente e nossos profissionais cuidarão para que seus móveis fiquem na medida certa para a sua casa. Bem-estar Móveis. Fazemos da sua casa o seu lar. Em audiência com o governador do estado, o prefeito Luiz Francisco Schmidt, ouviu de Eduardo Leite que é preciso corrigir a injustiça com o Santa Terezinha em relação aos repasses de recursos. O hospital recebe bem menos incentivos por atendimentos em comparação a outros hospitais menores. Apesar da declaração ser otimista para a região, só neste ano, diversas vezes, outros integrantes do Executivo Gaúcho manifestaram que os valores dos incentivos seriam revisados. Mas até agora, nada foi feito. O estado reconhece que nós somos injustiçados no financiamento e, durante esses dois meses, nós poderemos estar discutindo isto e levando uma proposta definitiva para o financiamento do ano que vem. Não é dinheiro que vai vir este ano. Este ano as coisas estão pactuadas e vai ser dessa forma. Embora nós estamos reivindicando que precisamos, o mais rápido possível, corrigir essa injustiça. Não é dinheiro que vai vir este ano. Não é dinheiro que vai vir este ano.